Davi e Golias. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar nessa batalha que teve entre essas duas pessoas. A gente sabe muito bem disso, porque são trechos, são passagens da Bíblia. Se eu não estou enganado, o livro é de Samuel, acho que é 1 Samuel, versículo 17. Eu não lembro exatamente qual, mas é o livro, se eu não estou enganado mesmo, é o livro de Samuel, que relata essa história de Davi e Golias. E essa história de Davi e Golias, desde criança eu conheço, uma história bem mítica, uma história de um gigante, de um menino bem pequeno, franzino, que conseguiu derrubar esse gigante e que até hoje reverbera na nossa imaginação como um grande feito de um homem que tem poucas forças, mas ele usou a inteligência para derrubar um gigante fariseu. Então, vamos lá. Eu vou falar hoje desse maravilhoso, dessa HQ maravilhosa que a Todavia acabou de lançar no Brasil. A HQ foi feita pelo Tom Gould. Se eu não estou enganado, não sei se ele é francês, Escócia, é isso? Então, essa HQ vai trazer sobre esse mito, sobre essa história de Davi e Golias, que é da história que passou lá na Bíblia. Não sei se exatamente seria mito, mas é uma história bem interessante sobre Davi e Golias. Aqui, o ponto de vista, o foco da HQ é o outro lado da história. A gente conhece mais o lado da história, inclusive a que é mais difundida, é mais argumentada, é mais propagada. A história de Davi, a história do rei Davi, a história de Davi. Então, aqui a gente vai focar na história de Golias. O outro lado da história é um HQ bem triste, que conta a história de Golias. E aqui a história de Golias é um cara pacato ali, que foi praticamente usado na marca do governo para desafiar esse outro lado, que era o exército ali, que era do lado de Davi. Então, o Golias aqui era um cara pacato, ele tinha a sua função ali administrativa no governo. Inclusive, ele não era nem, podemos até tocar nesse ponto bem crucial dessa história, ele não era nem um guerreiro, ele não sabia nem guerrear, não sabia nem o que era um fronto, uma batalha, enfim. Ele só queria estar ali administrando, era o que ele sabia. Sempre ele argumenta que era o que ele sabe fazer melhor. Era administrar finanças, administrar coisas, era a função dele, ele nasceu para aquilo. Num belo dia que o governo resolve que o Golias, ele deve sim desafiar o seu opositor. Por quê? Porque Golias era um cara bem diferente de todos ali, era um cara bem gigante, ele tinha vários metros de altura. Então, aparentemente, ele meio que amedrontava, se você chegasse, mesmo que ele não tivesse todo aquele conhecimento de guerra, mesmo que ele não estivesse preparado para aquilo, mas se alguém visse a fisionomia dele, a física dele, viria que ele é um cara que dá medo. Só porque ele ser grandão, meio agigantado, você tinha medo desse homem. Até mesmo quando eu comecei a ler isso aqui, depois eu conheço bem a história de Davi Golias, inclusive eu já li essa parte da Bíblia, eu fiquei pensando, caramba, esse cara, esses são meus pensamentos, gente. Esse cara, ele é bem diferente ali da população. A física dele, no físico, o porte físico dele é totalmente diferente de todos ali naquela época. Eu acho que ele sofria de algum distúrbio, ou sei lá, aqueles gigantismos. Não sei se vocês já ouviram falar, mas existem essas características em algumas pessoas. O gigantismo, que são pessoas que crescem acima do normal por algumas características que não vale a pena dizer aqui, porque são bem complexas. Mas enfim, esse cara aqui, ele tinha esse foco mesmo da administração. Ele não queria guerrear. Então, no belo dia, chegou um outro administrador, que ali meio que comanda o Golias, e disse que Golias tinha que ir para o fronte ali, fazer algumas perguntas aos seus opositores, sobre desafiar. E Golias disse, por que? Ele não estava entendendo. Por que é que, no fim das contas, Golias foi, de acordo com o quadrinho, Golias foi para o fronte lá, desafiar o exército lá do Davi, sem saber realmente o que era aquilo. E, no fim das contas, a gente sabe que ele acabou morrendo, né? A história aí já não é spoiler, porque a gente sabe, desde sempre. O quadrinho, ele é muito, muito, muito singelo. Ele é muito bonito, um traço meio como se fosse feito a lápis, né? Os diálogos são diálogos bem curtos. Ele traz aqui, inclusive, trechos da Bíblia, dos diálogos entre Golias e Davi, inclusive o próprio Golias, com as suas frases desafiando o exército de Davi. Eu achei bem interessante esses trechos. Como eu disse, o quadrinho, ele é triste, porque conta essa história do Golias, que o Golias foi usado ali pela máquina, né? A máquina, podemos dizer, a máquina do governo, a máquina desse governo que administra ali os fariseus e que usou o Golias da forma muito cruel. O Golias não era preparado para aquilo. O Golias não tinha pensamento nenhum em guerrear com ninguém. Ele só queria administrar, fazer seu trabalho. E ele foi usado de forma inoportuna, sem treinamento prévio. E contra os princípios dele, então ele chegou lá, foi desafiar algo que ele não sabia. Aqui a gente vê o Golias muito ingênuo. E é isso. Quando eu termino de ler essa HQ maravilhosa, a gente começa a pensar em inúmeras coisas. Ingenuidade, pessoas que usam outras pessoas para fins maléficos, né? Então, aqui é bem característico dessa HQ. Uma HQ que nos desperta sobre o mal que algumas pessoas fazem, né? Utilizam outras pessoas para que as outras pessoas façam mal sem elas mesmas saberem. E isso é muito forte aqui na HQ de Golias. Eu super recomendo esse quadrinho. É um quadrinho muito marcante. Além de trazer toda essa história que a gente já conhece de Davi Golias e que Davi ousou não a força, porque ele não tinha um porte como Golias tinha, mas ele soube usar a inteligência. Já o Golias, ele não tinha essa inteligência, ele não tinha essa perspicácia, ele não tinha esse pensamento em guerrear. Ele era aqui, se vocês lerem essa HQ, vocês vão ver. Ele aqui, muito ingênuo, não sabia nem o que ele estava fazendo ali. Então, ele foi vítima dessa enganação toda. É uma HQ triste, mas eu acho que vale muito a pena ler, viu? Até porque aqui tem uns trechos bem interessantes do ajudante do Golias e que o próprio ajudante fica meio preocupado com o que vai acontecer com o Golias e o que o Golias, ali meio que, no final das contas, ele quer cumprir ordens, né? Que é o que ele faz ali de melhor. O Golias quer cumprir ordens, então a ordem era estar ali no fronte e fazer esses desafios que, na verdade, ele não sabia nem o que danado estava fazendo ali. E o pequeno, que é esse pequeno, que ajuda aqui o Golias, ele fica muito preocupado com o que pode acontecer de grave com o Golias. O Golias aqui, apesar de ser grande, aparentar medo, mas é um cara que é muito simples, ingênuo e é ali que foi usado, como eu tinha dito. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. E se não está inscrito no canal, se inscreve e curte lá essa HQ, porque vale muito a pena. Uma HQ bem curtinha, mas que traz muito ensinamento sobre a vida humana, características de pessoas que usam outras pessoas para fins maléficos. E é isso. Tchau.